Olá para todos, nós continuamos estudando técnicas de diferenciação, isso significa nós vamos encontrar mais e mais derivadas de funções diferentes e agora para nossos objetivos nós precisamos de um número muito famoso esse número se chama número IE e esse número também se chama a base de logaritmo natural então sempre aparece uma cristal, o que significa natural, em que sentido que ele é natural a resposta é que ele não é natural em nenhum sentido então esse é o número que é muito confortável para nós fazermos algumas transformações e esse número tem algumas propriedades boas, mas na verdade não é mesmo o número que tem essas propriedades mas a função, essa função, que se chama função exponencial, ela tem propriedades boas então, como introduzir um número? nós sabemos que é, nós podemos escrever número 3 ou 4 ou 5 mas se o número é irracional, nós não podemos escrever o número todo por isso, por isso precisamos dar uma definição para esse número então, por exemplo, se esse é o número pi, então, nós vamos falar que pela definição pi é relação de comprimento de uma circunferência para o diâmetro dessa circunferência então, essa coisa sempre é constante e vamos ter definição desse número pi, se chama o número pi então, a mesma coisa acontece com o número E então, o que é o número E? é esse limite nada mais então, teorema agora vamos estudar três teoremas, somente formulando elas elas e não vamos demonstrar nada então, teorema 1 vamos considerar a sequência o que é sequência? nós nos lembramos das bases matemáticas então, o que é? é sequência de números podemos calcular primeiro número de sequência substituindo este N com os números naturais então, vamos ter A1 A2 A3 substituindo N aqui por 1 depois por 2 por 3 é assim por diante é uma sequência infinita e toda sequência pode ter limite ou não ter limite então, às vezes elas têm limite e às vezes não têm limite então, essa sequência, essa teorema fala que é essa sequência que nós escrevemos aqui ela tem limite esse limite nós chamamos de número E só isso nada mais e essa é definição de número E mas, verdade, existem muitas outras definições e nós temos o resenvolução de um pouco mais conhecimento do cálculo então, definimos agora podemos até calcular alguns digitais desse número E então, esse número, a próxima dame, é igual a esse coisa e quais são as propriedades boas desse número? o primeiro limite que vamos usar esse limite é vamos escrever esse limite na mesma forma só que aqui essa variável é contínua então, podemos considerar essa função e vamos considerar limita dessa função no infinito então, a teorema fala que esse limite existe ele é igual e e podemos substituir por exemplo, T por 1 sobre 6 então T vai tende a 0 6 1 sobre 6 vai tende a 1 sobre T e 1 sobre T e aqui e aqui T mas de novo vamos substituir T por 6 e vamos ter esse limite que também é igual e e o que tem a ver com nossos estudos com uma tabela de diferenciação então temos dois duas derivadas de duas funções essas funções são muito famosas muitas cômodas por quê? porque logo nós vemos que é uma propriedade muito boa muito interessante por quê? porque derivada de uma função é igual a mesma função essa é propriedade característica dessa função pode ser por isso esse número se chama natural logaritmo natural então e derivada de logaritmo é 1 sobre 6 então como se comportam estes números a gente pode dar um esboço dos gráficos desses números então essa é função exponencial 1 cresce mais rápido do que qualquer função potência e função logaritmo ela é função inversa para essa nossa função e cresce menos rápido do que qualquer função potência então agora qual é derivada da função exponencial com base que nao e vamos aplicar nossa regra de kd para obter essa formula então funcional exponencial a elevada o 6 então a base é constante e exponente e variável agora agora vamos vamos aplicar essa regra básica dos logaritmos então essa regra é a igual exponencial de logaritmo de a logaritmo natural e ela definição de logaritmo o que é logaritmo logaritmo é exponente de que temos que colocar se para obter o número a com base de e então agora vamos daqui logo segue essa fórmula agora a derivada dessa coisa é podemos calcular pela regra de kd vamos colocar aqui y igual exponente de u exponencial de u onde u é x logaritmo de a a é o número constante então vamos aplicar a regra da kd é exponente de essa coisa não é derivada da exponencial aqui vai ser a mesma função e vezes derivada de u então temos aqui exponencial de u logaritmo de a porque aqui logaritmo de a número fixo e aqui podemos fazer todo de volta fazer todas as transformações de volta e vamos ter aqui a elevado a x então a fórmula final é seguinte agora vamos considerar uma outra função que é mais complicada nós sabemos dois tipos de funções primeira função é função potência aqui o que temos expoente é constante e base é variável aqui é função exponencial contrário expoente é variável base é constante mas o que fazer se como base tanto expoente são variáveis então neste caso vamos usar a técnica seguinte vamos escrever umas funções u elevado a v onde u e v são funções que dependem de x agora vamos aplicar o mesmo método que foi aqui o exponencial de essa coisa vamos transformar pelas propriedades de logaritmo e vamos fazer aplicar a regra da cadeia de novo onde y é igual exponencial de ômega e ômega é igual v logaritmo de aqui ômega é uma função de x porque fatores v e logaritmo de u são funções de x agora vamos aplicar a regra de cadeia y é igual a derivada de y é igual ao ômega vamos ter e elevado ao ômega e derivada de esse produto para desse produto usamos a regra do produto aqui nos substituímos de volta temos y u elevado a v e aqui aplicamos a regra do produto e no último fator de novo nos aplicamos a regra de cadeia nos calculamos essa derivada é 1 sobre u vezes derivada u linha então temos essa fórmula final por exemplo vamos encontrar a derivada dessa função logo multiplicamos nossa fórmula v linha é v aqui é seno u é cosseno aqui v aqui u então v linha é cosseno logaritmo de u é logaritmo de cosseno e aqui u linha é menos seno e substituímos u e v vamos ter condente agora agora eu queria fazer um pequeno resumo de toda a indústria de derivada que nós fizemos agora então nós falamos que a indústria da derivada nós precisamos dela para calcular derivadas em qualquer momento para não usar sempre a definição da derivada porque isso é muito complicado então nossa indústria consiste de tabela de derivadas que nós desenvolvemos então função potência função linear função constante função exponencial funções trigonométricas funções trigonométricas inversas sim por diante existe essas tabelas de derivadas monte tabelas de derivadas na internet nós calculamos não todas porque é um trabalho técnico e não vamos na verdade entender tudo como calcular qualquer derivada dessa tabela então você pode usar qualquer tabela de derivada na internet agora e regras da derivada quais são as regras como de derivadas de funções mais simples construir derivadas de funções mais complicadas usando regra de soma primeiro aqui podemos tirar uma uma consequência desta então que a função constante derivada de função constante é zero por exemplo e agora derivada do produto através de derivadas de fatores derivada de uma fração derivada de numerador e denominador agora derivada de funcione de potência e simultânea e derivada de funcione composto que nós chamamos de regra da cadeia, e derivada de função inversa. Tudo isso serve somente para calcular derivadas, mas nosso objetivo não é calcular derivadas, nosso objetivo é mais aplicável à nossa vida, nós vamos usar esses nossos conhecimentos para calcular derivadas resolvendo alguns problemas reais de ciências, que nós vamos iniciar na aula seguinte.